Daniel, é certo que não é novidade que os Estados Unidos sempre estão em busca de profissionais. Entretanto, a escassez está cada vez mais latente e não apenas para cargos mais especializados, é isso? Exatamente, principalmente para cargos que não são tão especializados e a gente vem tentando mostrar isso aí para as pessoas há muito tempo. E diante dessa notícia, eu posso entendê-la como uma possibilidade, uma abertura de portas para quem tenta ou sonha em buscar uma oportunidade nos Estados Unidos? Essas portas, Pitoli, muita gente me pergunta se agora é o momento, agora é a situação. Essas portas sempre tiveram abertas, a gente sempre viu isso acontecer, mas agora está realmente acontecendo em uma quantidade muito maior do que a gente via antes. Muitas pessoas chegam aqui nos Estados Unidos e vão ocupar essas vagas porque eles estão desesperados. Então você vê aí muitas áreas que estão em déficit, principalmente na área do setor alimentício, restaurantes e tudo mais. Pilotos de avião, a gente vê aí uma defasagem gigantesca em pilotos de avião, principalmente para fazer rotas que ninguém quer. Tem rotas que as pessoas não querem fazer por questão de distância ou por questão de riscos e tudo mais. Principalmente os voos para Alasca e Havaí. Então a gente começa a perceber aí que essas pessoas estão enxergando essas possibilidades e essas possibilidades estão sendo absorvidas por imigrantes. Não necessariamente só brasileiros, mas gente do mundo inteiro está buscando esse tipo de vaga e estão encontrando as suas oportunidades, sim. E aí é só partir para os Estados Unidos? É só decidir ou tem que planejar esse caminho, Daniel? Tem que planejar com certeza, né? Porque chegar nos Estados Unidos sem o visto de trabalho, eles não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir as empresas. E eu sempre sugiro isso para as pessoas, né? A melhor forma de você acreditar numa determinada alegação é você testá-la. Então a melhor forma de você ver se você vai chegar nos Estados Unidos e ser contratado é você enviar currículos de onde você está mesmo, do Brasil, via LinkedIn, manda para as empresas e ouça o que eles vão te dizer. Todos eles vão te falar, olha, você tem autorização de trabalho? Não. Então não venha, porque a gente não contrata. Então a melhor coisa que você pode fazer é conversar com o advogado, ele vai saber te direcionar, vai saber fazer o processo correto, vai aplicar um vício de trabalho e você tem os Estados Unidos legalmente podendo trabalhar nessas empresas. Isso demanda, além de tempo, algum tipo de investimento, Daniel? Depende. Tem algumas empresas que fazem contratação via EB3, por exemplo, né? Que é um visto que não é visto, ele permite um green card, então o termo correto não é chamar isso aí de visto. Elas são, as empresas bancam todos os custos, mas elas precisam realmente estar interessadas no currículo da pessoa que está aplicando e realmente interessadas no trabalho que essa pessoa vai desenvolver. Esse visto que é oferecido via oferta de emprego, ele é custeado pela empresa, então a pessoa geralmente, via de regra pelo menos, né? Porque algumas acabam cobrando do empregado, mas via de regra isso não é cobrado absolutamente nada do empregado. A empresa custeia tudo e traz o empregado para cá. A empresa custeia tudo e traz o empregado para cá.